Bom, meu nome é Leandro Alves de Oliveira, trabalho na Universidade Federal do Paraná, comecei a carreira no Hospital das Clínicas HC, depois eu fui para o DECOM Comunicação, que eu aprendi novas coisas, hoje eu trabalho no Teatro da Reitoria. E graças a essa Universidade Federal do Paraná, que eu conquistei muitas coisas, poucas, mas graças a ela. E criei minhas filhas, uma tem 26, outra 24, e devo tudo a essa universidade. Amo trabalhar nela, apesar da situação, mas devo tudo a ela. Amo trabalhar na Universidade Federal do Paraná, e hoje amo trabalhar nesse teatro. Amo trabalhar na Universidade Federal do Paraná, e hoje amo trabalhar no Teatro da Reitoria.